Aí ela aí ó, tamo de volta do vídeo anterior Cês viram aí mano, fizeram uma brincadeira saudável A motoca tá aí, na rifa, se você tem dúvida da rifa Tem um vídeo eu explicando aqui no canal, 15 reais o número, ela pode ser sua O link tá aqui embaixo, eu vou continuar no meu foco É esse cara que é meu foco ó Ó, ó, ó Pôs o pé no chão, não tá valendo, é sem pé no chão Mano, o vídeo de hoje é o seguinte Nós quer ensinar o gaioso a zerar em meia hora Eu tenho meia hora pra ir embora mano, vou pegar no pé dele Se não for hoje, vai ser no próximo vídeo Mas eu vou ensinar o zero pra ele Ele tava vindo boladão, cortando a embreagem e entrando muito rápido Ele tava vindo duro, olhando pro painel Pra você zerar sentado, você tem que olhar pra dentro Ou de pé, você tem que olhar pra dentro, pra moto conduzir Você não entra na rotatória olhando lá pra frente Você olha pra sua esquerda pra fazer rotatória, entendeu? Mas antes disso, desculpa Wagner Silva Freestyle aqui Obrigado você que tá aí no videão Ó, acertou a velocidade Deu muito grau Você deu muito grau cachorro É Você tem que fazer o zero aqui ó Você fez muito lá no final Mano, eu fico gritando com ele aqui Nós dois é parceiro, tá ligado? E eu ensinando ele, acredito que essas dicas vai servir pra vocês aí Eu recebo muito Mais muita mensagem positiva Desse tipo de vídeo mano Eu tô ajudando alguém aqui E alguém tá sendo ajudado aí Vamos continuar Os erros dele pode ser o seu ó Velocidade tá boa Deixou pra fechar tarde Cachorro Agora Então agora você tem que ir mais pra trás Já que você tá vindo rápido Começar a fazer a bolinha aqui ó Na parte maior do chão Porque ela começa aberta Depois ela fecha E não Você tá fechando Já acabou a rua Então vai mais pra trás Aí você entra bem aqui mano Depois que você pegar a mãe Você vai a qualquer lugar Mas você vai tirar hoje essa porra Netmar Tardeira Tardeira Pelo demais É louco E eu Vocês acham que eu não comemoro pai? Fico de milhão aqui mano Fico de milhão Esse moleque fez duas aulas no carrinho Eu falei no vídeo anterior Você acredita? Hoje tá aí moendo Mas ele treina tá? Ele tem que calar ela mais cedo Só de primeirinha Não tá olhando pra dentro Seu viado Você não tá olhando pra dentro Você tá olhando lá pra seta Você tem que olhar aqui pra sua esquerda Tipo assim ó Na reta aqui do guidão Assim ó Na reta aqui Aí você vai olhar Tipo o chão ali ó Você tá olhando essa parte aqui mano Aí ela vai abrindo mesmo Tenta chegar mais devagar Chegou boladão Vai que vai dar boa O vídeozão tá sem corte pra vocês mano Esse é o gaioso Meus parceiros Ele tá aqui brincando Sem capacete Nesse pedacinho Não tem mais ninguém Não tem o risco de machucar ninguém A responsabilidade dele Ele é de maior Ele gosta de andar assim Pra fazer os conteúdos dele no Instagram Eu particularmente não gosto Mas é cada um na sua mano Foi muito rápido Ó Aquele mano que tá lá embaixo lá ó É o Gui O Gui também mano Fez três aulas no carrinho Não sabia empinar E tá lá ó Nem sabe que eu tô filmando ele ó Três aulinhos no carrinho Caioso Quer que eu zero pra você ver uma vez? Segura a câmera aqui Vou zerar na Mirna aqui pra você ver Net marcha lá Meus parceiros Tá gravando Eu vou zerar uma vez na Mirna pra ele ver É pequenininho Eu vou sem capacete Não me leve a mal mano Ele tá nesse pedacinho aqui brincando Então não entenda isso Tipo assim Pô o cara tá incentivando Não tamo não mano O erro do ganho É que ele tá olhando pro painel Eu tenho que olhar pra dentro E mexer o vidão Tá olhando Olha pra dentro ó Deixa o vidão ó Agora o Gaioso vai lá mano Vai lá meter marcha Pra não ver o bagulho acontecer Pai Tá quase hein Tá quase Fui lá só pra vocês pegarem a noção um pouquinho O Gaioso tem que zerar mano Eu sei que vocês estão na torcida aí também Tirar a Mirna daqui né Porque a Mirna tá um nojo Daqui a pouco tem um novo dono Falta só 25% da rifa E detalhe O Gaioso dá zero com o pé no chão mano Então foi o primeiro passo pra ele aprender Agora veio de segundona ó Passou pra primeiro Embreado Reduziu a velocidade Tá excelente mano Olha pra dentro Meu viado Ó Ó Ó Estranha Ah moleque Foi quase um Foi 80% mano Ó Esse aqui é o Esse aqui é o meia boca do Daniel Esse mano também aprendeu Andar da noite pro dia Com o freio combinado Ele fez um milagre aí Aí o cara não tava andando reto No outro dia parece que era uma quebrada zerando Ninguém entende nada Esquece Agora tá com o freio monstro Top demais Até que não ganhou zerar mano Ó Ele se sentiu mais confortável Vindo de segundona Velocidade tá top mano Olha pra dentro Ó mano Dá pra ver Dá pra ver no vídeo Você não tá olhando pra dentro Por isso que ela abre pra fora Você só vira seu pescoço Olha nessa direção aqui ó Tipo na reta do tanque aqui Só que pra fora Você tá olhando Tipo aqui ó Seta aqui Meio que pra fora Não sendo o painel Meio que pra fora Mas tem que olhar pra cá mesmo Aí o bagulho entra mano O bagulho entra Pô você entra bonito Mas se perde no meio Vai que vai zerar Olha Tá quase Tamo na torcida Vocês viram o erro dele mano Ele vem bem Ela começa a zerar aberto Aí quando ela pegar pra dentro mano Ele olha reto Daí ela continua aberta E outra mano Ele tem que vir embreado Embreagem pra perder velocidade Mas quando chega aqui Ele tem que soltar a embreagem mano Ó Tá embreado Agora tem que soltar Sem embreagem Demorou pra soltar Cadê que tá olhando pra dentro Não tá Espera que ele vai acertar Tá vindo mano Tá vindo mano Solta a embreagem Olha pra dentro Cachorro Chega aí Agora eu vou trocar ideia com ele Mano Ó Por favor Depois que você começou a vim de segunda Você tá vindo em uma velocidade Mais controlada Porém tá muito rápido pra entrar Aí quando você vai consertar a motoca Você já perdeu o zero mano Quem tá no vídeo aí Tá prestando atenção no que eu tô falando Volta o vídeo pra vocês verem Eu preciso que você venha nessa velocidade Beleza Mas quando chega aqui Você tem que chegar desenhando Na calminha É mano Pensa que você vai zerar Na garagem de sua casa Você vai entrar calminha Depois Você pode embalar zerando Vem mais devagar mano Por favor Meu parceiro Eu troquei muita ideia com ele aqui agora Tá ligado Pegando os defeitinhos simples De velocidade A hora que ele tem que olhar E tipo assim Eu dei uma acalmada nele A ideia é essa O que eu tô falando pra ele o tempo todo É o que você está vendo Eu dei uma acalmada nele Que sentido Falei pra ele Mano esquece a câmera Fica à vontade Não tem cobrança Não tem que acertar Senão é obrigado Pro cara te pesar menos o psicológico Ó A velocidade está top Pode olhar agora Ó O chão vai no cupim É ruim Agora ele entrou mais cedo Ele vai acertar mano Vamos filmar o acerto dele agora Eu vou ficar com a câmera aqui Acertando vários Os ruins eu vou tirando Pro vídeo não ficar tão longo Entendeu A velocidade da hora Que ele já pegou Fechou cedo Olha pra você ver Como é que mexe o psicológico O gaioso falou Mano Esse dia eu tava treinando Entrar de lá pra cá Que daí eu venho parar aqui Não tem calçada Demorou É com você Aí ele falou o contrário Mas tava vindo de lá Agora foi de lá Ó Olha pra esquerda mano Olha mesmo Vai abrindo o guidão Aí seu viado Acertou Acabou cachorro Era rua Era só pegar inchado E mudar a guia Cusão Ó Parabéns mano Não foi nem meia hora Ele acertou Agora é pôr na prática mano Faz mais um pra não ver Se é de verdade mesmo Pra ver que não é combinado O que eu falei pra você Gordinho Que é destravar Fih Olha lá É santo isso aí ou o que É santo É santo Eu não manjo nada de time E você cachorro Tá treinando? Tá treinando qual? Segundo e a matadona Na embreagem E o corte Cortão É essa caminhada Isso que é da hora mano Olha lá Lá veio o gaioso de novo Mano Saiu né Gui Ah O Gui filmou Nós no vídeo anterior Vocês viram aí Olha pra esquerda mano Mexe o guidão Aí ó Mais uma Uma sequência da outra Fih Acabou Esquece Só praticar agora Acabou Serviu de vídeo aí Pra galera que tá aprendendo Serviu pro gaioso aí mano Vários detalhezinhos Agora ele põe na prática Vai passar daqui uma semana Mano o bicho come com farinha Vai chegar aqui Você vai ver o negócio Então é isso Mano Tamo junto Cola nos vidião aqui com nós E mais um detalhe Treininho de hoje Nós fizemos vários stories aqui ó Lá no meu Instagram Passa lá mano Acompanha nós lá Tá eu e o gaioso lá ó Aí ó Wagner Silva Freestyle Dá uma atenção lá Comenta nas fotinhas lá ó E eu vou responder todos os comentários Só força Um abraço pra geral Tamo junto Até o próximo vidião Vocês mandaram no Instagram Do gaioso também Uma ideia de vídeo Fechou Ele traz pra nós Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau